Vamos falar agora de futebol. Ontem o Campeonato Piauiense ganhou um novo líder. E não foi um líder qualquer. É também a única equipe invicta no torneio após 11 rodadas. 4 de julho, melhor ataque. Timon, a pior defesa. Você acredita que o Timon já sofreu 28 gols no Campeonato Piauiense? Não? Realmente não é verdade. Porque ontem a Águia Soberana sofreu mais 3 gols. Piorou essa marca. Já são 31 em 11 rodadas. O primeiro foi de pênalti. Bate que abre. 1x04 de julho. Italo Pica-Pau. O segundo foi de cabeça. Dudu Trindade. 2x0 para o Colorado de Piripiri. Na segunda etapa, o Danielzinho recebeu essa bola livre, amigo. Tomou um baile dela. Dá nele bola. E depois mostrou quem manda. Placar final. 4 de julho, 3. Timon, 0. E agora, segue o novo líder que vem lá de Piripiri. O Lanterninha continua o mesmo. É lá de Timon.